A operação para retomar Tikrit está a revelar problemas de coordenação. A guarda revolucionária iraniana que apoia as milícias xiitas que combatem ao lado das tropas iraquianas disse que um drone norte-americano matou dois dos seus conselheiros nos arredores da cidade. Os Estados Unidos rejeitam a acusação e afirmam que os bombardeamentos apenas atingiram extremistas do Estado Islâmico. As forças iraquianas continuam no terreno, mas desde que entrou em cena a aviação norte-americana muitos combatentes apoiados pelo Irã decidiram boicotar a ofensiva rejeitando a assistência aérea dos Estados Unidos. Os extremistas do Estado Islâmico assumiram o controle da cidade estratégica iraquiana em junho do ano passado. Em visita a Bagdad, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, frisou que o executivo iraquiano precisa de garantir o respeito das leis nas zonas reconquistadas aos jihadistas, numa alusão às denúncias de supostos abusos por parte de milícias pró-governamentais. Obrigado.